Você já parou pra pensar que você pode não ser um preguiçoso? Pois é, pessoal, às vezes a gente acha que é preguiça, mas pode não ser preguiça, pode ser uma paralisação por excesso de conteúdo. Eu fiz uma listinha aqui de temas que eu quero abordar a partir desse tema, porque através desse conteúdo isso pode te ajudar a entender o porquê você não consegue executar as coisas. Sabe aquela frase clássica de você não começa, mas não termina? Ou você é muito desanimado, ou parece que você não tem, sei lá, força pra fazer as coisas. A gente acaba ouvindo, né? Ou às vezes a gente também considera isso que é uma preguiça. E pronto, o que acontece com você? Eu não sei, eu acho que eu sou preguiçoso. Mas às vezes não é preguiça. Como eu falei pra vocês, é excesso de conteúdo. Atualmente a gente vive na era da informação, isso é incrível. Você pode fazer o que você quiser, você pode aprender o que você quiser, mas você precisa ter organização pra filtrar o que você quer. Porque cada vez que a gente abre um celular, né? Abre, desbloqueia o celular, ou tem contato com uma rede social, você abre pra gente um mar de possibilidades de coisas que a gente pode fazer, falar e seguir na nossa vida. E aí a gente fica indo. Sabe qual o Barbie? Ora a gente quer ser uma médica, ora a gente quer ser, né, trabalhar no supermercado, ora a gente quer ser uma secretária executiva, ora a gente quer ser uma tradutora, mas a vida na verdade não é assim, não tem tempo pra ser tudo. Então a gente precisa ser alguma coisa. Então eu vou colocar aqui, né, as consequências desse excesso de informação. E essa consequência de você querer ser tudo, faz com que você se sinta perdido ou perdida. E que faz com que você fica com aquele sentimento de eu faço, às vezes você até segue um certo protocolo, mas o que, no fundo não quer, no fundo eu não sei o que eu sou, no fundo, por que eu tô fazendo isso aqui, sabe? E é exatamente isso que eu quero que você não passe. Então vamos começar com a parte de entender o que acontece, por que que você se sente assim. Como eu falei pra vocês, o excesso de informação, né, é muito bom. Hoje em dia há uma democratização da informação, então qualquer pessoa consegue ter acesso à informação. O que basta é a decisão, a disciplina e a disposição. Mas às vezes a gente não se sente disposto, né, às vezes a gente também não sabe e se sente perdido por esse excesso de informação. A primeira coisa que você precisa fazer aqui, segundo a minha listinha que eu fiz, é não se comparar. Normalmente, né, às vezes a gente, você tá focado em uma coisa e você vai ver conteúdos e você se compara. E a comparação faz com que você se sinta menor, pequeno ou que aquele seu objetivo é irrelevante. Principalmente hoje em dia com marketing, pessoal. Hoje em dia, às vezes as pessoas nem ganham o que alegam ganhar. Ou às vezes as pessoas mostram um lado de uma profissão que não é tão real assim. Ou de fato nem elas estão vivendo essa realidade. E você embarca. Porque você fala, cara, eu vivo pra ser feliz. Eu vivo pra pagar, ter dinheiro, conseguir pagar minhas contas, acumular dinheiro, ou fazer tal curso, ou ser formada em tal coisa. E às vezes você tem um contato aí com uma coisa fácil, né, uma coisa que, nossa, requer muito, menos esforço e você consegue muito mais resultado. Sendo que no off as coisas não são muito bem assim. Eu vou dar o exemplo das lives, né. Recentemente, por conta do Felca, acabou viralizando essas questões de live. E eu vi, gente. Eu vi. Não falaram pra mim. Eu vi pessoas falando valores de presentes que você ganha em live. Ou valores, coisas do tipo. Não, se você fez uma hora de live e você ganhou, sei lá, mil rosinhas. E mil rosinhas vale X valor. E esse X valor sempre era mais do que de fato era. Se você fazer duas horas, você vai ganhar mil rosinhas. Duas mil rosinhas. Você ganha presentes. Você ganha lembrancinhas. Você ganha coisas aleatórias de pessoas. Você não tem como calcular o que uma pessoa vai te dar. Então, você sabe que fazendo mais tempo de live, você tem mais chance de ganhar coisas. Mas você falar como se um mais um fosse dois com relação a coisas que fogem da estatística, é absurdo. E aí eu vi várias pessoas dizendo. Não, pera. Então, um dino vale 150 reais? Mas eu vi uma menina ganhando 10 dino. Ela ganhou quanto? E não é bem assim. Eu falo isso porque eu faço lives também. Eu tenho um contato. Dá pra ganhar dinheiro, sim. Mas não é desse jeito como as pessoas estão pregando. Agora, pensa você. Eu tá aí se lascando, fazendo um monte de coisa. E do nada, você vê pessoas dizendo que pessoas totalmente aleatórias, simplesmente fazendo palhaçada, tá ganhando, sei lá, 70 mil reais. 50 mil reais. O Felca fez 50 mil reais em uma live. Sendo que ele falou em uma entrevista que não foi esse valor todo. Vocês conseguem entender? A manipulação que há. E não tem problema. As pessoas podem falar o que elas quiserem. Inclusive valores que elas de fato não ganham. Mas a questão é a consequência que isso traz em você. A paralisação que isso causa em você. A sensação de preguiça. De não, eu não quero fazer. Eu não quero tentar. Eu não sei o que fazer. Esse sentimento de perdida. Então, não se compare. Porque senão vai acontecer isso. Você tá indo pra um lado. Se você se comparar com uma outra pessoa, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, né? Reveja o que está consumindo. Isso é muito importante. Eu fiz isso na minha vida e faz muita diferença. E eu me pego ainda errando, gente. Sem querer. Mas tenta ver o que você tá vendo. Entender o que certos conteúdos causam em você. Porque nem toda vez um conteúdo te faz bem. Eu vou dar o exemplo também que aconteceu comigo com relação a tour. Eu queria morar sozinha. Atualmente eu moro sozinha. Mas na época eu queria morar sozinha e tava tendo muita dificuldade. Aí eu entrei num loop de ficar vendo pessoas fazendo tour pelo meu apartamento. Tour pela casa que eu conquistei. Tour. Gente, aquilo ali me causava uma paralisação. Um sentimento tão ruim. E não era porque eu não tava feliz com a conquista da pessoa. É porque eu não me fazia bem. Eu tava frustrada. Eu não tava conseguindo realizar meu sonho. Então ver a pessoa realizando o sonho não tava me fazendo bem. Não assiste. Então você rever o que você está assistindo. E melhor ainda, você entender o que certos conteúdos pode te causar. Vai te poupar. Porque vai fazer o quê? Vai se forçar a assistir uma coisa que não tá te fazendo bem? Passar a te fazer bem? Não, né? Só não assiste. Outra coisa é escreva o que você tá sentindo. Isso aqui, gente, é o pulo do gato. Isso aqui é o segredo. Escreva o que você tá sentindo. Depois você escreve o que você gosta. Escreve o porquê você faz o que você tá fazendo. Escreve como você se vê. É muito importante isso. Às vezes você não tem dinheiro pra pagar terapia. Você sabia que papel pode ser uma terapia? Sabia que escrever o que você tá sentindo. Escrever o que de fato você quer. Escrever qual é o impacto que certo tipo de coisa que aconteceu na sua vida te trouxe. E melhor ainda, escrever como você se vê. Pra que você consiga tirar de dentro da sua cabeça pra fora, exteriorizar. É a melhor coisa que você pode fazer. Já aconteceu com vocês conversar? Às vezes você tá mal. Você conversa sobre um assunto. Às vezes você tá com um assunto fixo na sua cabeça. Você conversa sobre isso. E quando você se vê, você fala... Cara, que idiota, né? Nada a ver isso aqui que eu tô grelado? Tipo assim, nada a ver. Nada a ver isso aqui. Porque você falou. Você exteriorizou. E aí você conseguiu ver as coisas de um plano mais de fora. Distante. Você se escutou. E às vezes você não tem com quem conversar. Então escrever vai fazer com que você entenda o que tá acontecendo. Então é isso. Eu não acho que você seja preguiçoso. Assim como eu também não era preguiçosa. Eu apenas estava com excesso de informação. Pensando demais. Querendo tudo perfeito demais. E a melhor forma pra organizar isso é filtrar o que você tá vendo. Não se comparar. E escrever pra que você entenda ali quem é você e o que que é as vozes, sabe? E não é vozes da sua cabeça às vezes. É vozes de excesso de conteúdo. Excesso de opiniões dos outros. Aí você se perde. Espero muito ter ajudado vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, espero trazer várias dicas aqui pra vocês. Então se inscreve aqui. Além de me ajudar, você ainda fica por dentro de tudo que eu tô postando. E te ajudando que vai ter várias dicas.